Se terminar tudo agora E eu ficar tão só aqui Eu vou ficar chorando Pensando o que será de lá Você jurou por tudo Que era só meu seu coração Sem você eu não vivo Você é minha paixão Eu não resisto ficar Nem um minuto distante de você Só em pensar aumenta o meu sofrer Não vejo ninguém gostar de solidão Você precisa saber A razão de todo o meu sofrer Querida eu lhe amo Sou louco por você Não penso mais em nada Só vivo pra você Só vivo pra você Você precisa saber A razão de todo o meu sofrer Querida eu lhe amo Querida eu lhe amo Sou louco por você Não penso mais em nada Não penso mais em nada Só vivo pra você Só vivo pra você Meu bem Só vivo pra você Só vivo pra você Eu só vivo pra você Só vivo pra você Tchau Tchau Obrigado.